No imaginário social, periferia... Tudo que está envolto, né? Tudo periférico. Geralmente é um bairro que está longe da atenção e da visão da maioria dos gestores. É considerado aquele local... Mais carente da cultura, né? Tem todas as dificuldades da população de viver, de ir e vir. A gente poderia trabalhar esse termo no bom sentido. No espaço das periferias existem pessoas, potencialidades, histórias, culturas, vidas. A gente pratica uma cultura da periferia. A gente que está aprendendo com esse periférico. É esse trabalho que eu prefiro fazer aqui, na minha comunidade. É esses valores que a gente quer passar para a criançada, que é a nossa cultura. Sou de periferia, me orgulho de ser. Legenda Adriana Zanotto